Oi, eu sou o Diniz Vieira e no vídeo de hoje nós vamos juntos fazer uma poderosa oração de consagração ao Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é o que move o poder de Deus aqui na Terra, então quando Ele entra em nossas vidas, não tem como o mal agir. Por isso que eu vou apresentar para você esta oração hoje, vamos orar juntos e criarmos esta proteção, deixarmos que o Espírito Santo invada os nossos corpos e faça dos nossos corpos morada eterna do poder de Deus. Antes, eu peço que você deixe o seu like, clique no gostei e, ao final, se você achar esta oração importante, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Eu te convido também a fazer parte desta corrente de oração se inscrevendo neste canal e ativando todas as notificações. Vamos agora à consagração poderosa ao Espírito Santo de Deus. Ó Divino Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima, cuja magnificência enche o céu e a terra. Eis-me aqui humildemente prostado ante vossa divina presença, para me consagrar a vós para sempre. Adoro o brilho da vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por vós, força e luz de minha alma, que eu penso, vivo e trabalho. Não permitais que eu peque contra vós, nem resista aos suaves impulsos de vossa graça, mas dirigi em todos os meus pensamentos, para que eu esteja atento à voz das vossas inspirações. Aí siga fielmente e encontre na vossa misericórdia auxílio contra a minha fraqueza. Adorável Espírito, compadecei-vos de minha indigência, preservai-me de todo erro e obtenha-me o perdão se eu chegar a cair em pecado. Peço-vos de joelho, aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei que, com vossa graça, possa dizer em tudo e sempre, falai, Senhor, que vosso servo vos ouve. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai minha ignorância. Espírito de conselho, dirigi a minha inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus. Dai-me a força de proceder em tudo com bondade e benevolência. Espírito do temor de Deus, livrai-me de todo mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes de pureza e de modéstia a mim, templo que escolhestes para a vossa morada. E por vossa graça poderosíssima, preservai constantemente minha alma da mancha do pecado. Assim seja. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a vossa graça, eu não sou nada. Lá vai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Oh, Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, oh, Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, tomai meu corpo como o Teu templo. Vem e fica comigo esta noite enquanto eu durmo. Dá-me profundo amor ao coração de Jesus, a fim de que eu possa servi-Lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu consagro todo o meu ser. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebei a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e imaginação. Oh Espírito Santo de amor, dai-me a rica medida da Tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança e inflama o meu amor. Concede-me os Teus dons, Teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja o Seu templo, nesta noite e por toda a eternidade. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Jesus Cristo, tende compaixão de mim. Senhor, tende compaixão de mim. Pai onipotente e eterno, tende compaixão de mim. Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-me. Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de outro, santificai-me. Trindade santa, atendei-me. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, vinde até mim durante esta noite de sono. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde até mim durante esta noite de sono. A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde até mim nesta noite de sono. Dom de Deus Altíssimo, vinde até mim nesta noite de sono. Raio de Luz Celeste, vinde até mim nesta noite de sono. Autor de Todo o Bem, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito Santo, fonte de água viva, vinde até mim nesta noite de sono. Vinde até mim nesta noite de sono. Fogo Consumidor, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito Santo, unção espiritual, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito de amor e verdade, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de conselho e fortaleza, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de ciência e piedade, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de temor do Senhor, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de graça e oração, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de paz e doçura, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de modéstia e pureza, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de graça e oração, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, santificador, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, que encheis o universo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, atendei-me, vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz nos nossos espíritos, atendei-me. Gravai a vossa lei nos nossos corações, atendei-me. Espírito Santo, abrazai o meu coração no fogo do vosso amor. Atendei-me. Abre para mim os tesouros das vossas graças. Atendei-me. Espírito Santo, me ensina a pedir as minhas graças e receber. Atendei ao meu pedido. Me ilumina com a sua celeste inspiração enquanto eu durmo. Concede-me a ciência, que é a única necessária. Formai-me na prática do bem. Dai-me o merecimento das suas virtudes, dos seus dons enquanto eu durmo. Fazei-me perseverar na justiça. Sede vós a recompensa eterna. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, me envia o Divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-me dos dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, fazei crescer em mim os frutos do Espírito Santo enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Divino Espírito Santo, me esclareça, inflame e purifique e penetre com o seu celeste orvalho. Me faça fecundo em boas obras por Cristo nosso Senhor. Espírito Santo, Mestre Incomparável, me revela todas as coisas conforme a promessa feita por Jesus a seus discípulos. Não esconda de mim nada do mistério e me comunica tudo o que vem de Deus. Me instrui sem descanso porque jamais compreendo bem o que me é dito. E eu experimento ainda mais dificuldade em viver. Me ensina as maravilhas do amor divino. Faz-me admirá-las no mais íntimo do meu espírito. Desvenda-me os tesouros que encerrastes nas Escrituras e que me concede o enriquecimento. Fazei com que eu conheça toda a doutrina do Evangelho, tudo o que era a intenção de Cristo em nos revelar, pois eu desejo mergulhar na intimidade da sua Pessoa Divina para assim poder amá-lo mais e mais. Eu quero ouvir os passos de Jesus quando Ele de mim se aproximar e quero oferecer-lhe um coração puro e livre de qualquer apego, buscando sempre a Jesus Cristo em tudo aquilo que eu faço. Acompanhar-me com o Teu ensino a cada instante para que a minha trajetória seja totalmente traçada por Tua luz e eu possa viver cada vez mais em uma união íntima com Jesus nesta noite enquanto eu durmo e no meu dia a dia. Vem, Espírito Santo, enche o meu coração. Vem, Espírito Santo, derrama sobre mim os Teus dons. Vim, Espírito Santo, me ilumina, me liberta, cria em mim a certeza da Tua presença no meu dia a dia. Vim, Espírito Santo, toma conta do meu corpo enquanto eu durmo. Eu aceito ser Sua morada. Vim, Espírito Santo, agora enquanto eu durmo. Eu me entrego de corpo e alma, transforma a minha vida e me renova a cada instante. Doce Espírito Santo, descei sobre mim enquanto eu durmo. Doce Espírito Santo, apoderai-vos de mim enquanto eu durmo. Doce Espírito Santo, reposai sobre mim enquanto eu durmo. Divino, Espírito Santo, que sois meu amigo, cobri-me enquanto eu durmo. Divino, Espírito Santo, que sois presença, vivificai a mim enquanto eu durmo. Divino, Espírito Santo, que sois poder, glorificai a mim enquanto eu durmo. Espírito dos sete dons, me reveste da Tua unção enquanto eu durmo. Espírito de temor, me dê a paz enquanto eu durmo. Espírito de força, me entregue alegria enquanto eu durmo. Espírito de ciência, me concede a simplicidade de coração enquanto eu durmo. Espírito de piedade filial, concede-me a confiança enquanto eu durmo. Espírito de conselho, concede-me a consolação enquanto eu durmo. Espírito de inteligência, concede-me a luz enquanto eu durmo. Espírito de sabedoria, concede-me o amor enquanto eu durmo. Espírito de santidade, não se afaste de mim. Espírito de santidade, vinde junto a mim. Espírito de santidade, vinde acender a sua efusão. Dom de Deus Altíssimo, vinde tocar o meu coração. Raio de luz celeste, vinde cuidar das minhas feridas. Espírito Santo, autor de todo o bem, vinde perdoar os meus pecados. Fonte de água viva, vinde suscitar em mim as graças de Deus. Espírito Santo, fogo consumidor, vinde aumentar a minha fé. Unção espiritual, vinde fortificar a minha comunhão com Deus. Espírito de graça, convertei-me. Espírito de verdade, instruí-me. Espírito de liberdade, libertai-me. Espírito de adoção, dai-me um coração de criança. Espírito de pureza, santificai-me. Espírito de unidade, pacificai-me. Espírito de amor, consumi-me. Espírito de vida, ressuscitai-me. Espírito Santo, eu estou diante de vós, e apesar das minhas fraquezas, estou aqui dormindo, invocando o seu glorioso nome. Vinde a mim durante esta noite de sono e permaneça comigo, protegendo, me guiando, me dando a inspiração necessária para ser uma pessoa melhor. Vinde, Espírito Santo, abençoe a minha vida. Vinde, Espírito Santo, ilumina os meus caminhos. Vinde, Espírito Santo, desperta em mim os teus dons misericordiosos. Penetrai em meu coração, me ensina o que eu devo fazer, que caminho seguir. Espírito Santo, me mostra como eu devo agir para que eu possa agradar a Deus em tudo. Espírito Santo de Deus, seja o meu inspirador e o doador dos meus pensamentos, e que a ignorância não me leve a praticar jamais o mal. Não me deixe guiar pela parcialidade, nem pelos meus interesses pessoais, mas que eu esteja firme, unido a vós, para que nós sejamos uma coisa só, que eu jamais desvie da verdade e que eu contribua com a unidade completa. Espírito Santo, nesta noite de sono, me guia pelo teu amor para que eu permaneça na tua justiça, que nesta terra jamais eu me afaste de ti enquanto eu durmo ou durante a minha vida cotidiana. concede-me a felicidade para que eu possa propagar a sua verdade para as outras pessoas. Vinde, Espírito Santo, inunda o meu ser enquanto eu durmo. Espírito do Pai, vivifica a minha alma. Espírito do Filho, salva-me. Amor eterno, abrasai-me. Com teu fogo, inflamai-me. Espírito Santo, com a tua luz me ilumina. Fonte viva, protege-me. De todos os meus pecados, me purifica. Por tua unção, me robustece. Com teu consolo, recria-me. Com tua graça, me guia para os caminhos de Deus e me protege com os teus anjos. Não permita que eu jamais me separe de ti, que eu escute a tua voz. Deus Espírito Santo, toca-me com a tua unção. Infunde em mim as tuas virtudes. Fortalece-me com os teus dons. Que eu gere frutos poderosos para propagar o poder de Deus aqui na terra. Me protege dos inimigos. Me protege de todos os males. Que eu esteja sempre no teu caminho. Que eu escute o Pai, o Filho e a ti, com todos os santos e com todos os anjos. que a minha vida seja abençoada. Espírito Santo, vinde em meu auxílio. Vinde sobre mim. me ilumina, me guia, me protege. Ó Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, socorrei-me e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-me das coisas da terra e infundi em mim o seu amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde Espírito Santo, enche o meu coração e acenda em mim o fogo do teu amor. Vinde e renovai tudo aquilo que não pertence a Deus. Vinde Espírito de entendimento, iluminai a minha mente com a luz da eterna verdade e enriqueça-me com santos pensamentos. Vinde Espírito de conselho e me torna uma pessoa dócil com as suas inspirações e me guia para o caminho da salvação. Vinde Espírito de fortaleza, dai-me força, constância e vitória nas batalhas contra os inimigos espirituais. Vinde Espírito de ciência, sede o mestre da minha alma e me ajuda a pôr em prática os vossos ensinamentos. Vinde Espírito de piedade, venha morar em meu coração, tomai conta de mim e santificai todos os meus afetos. Vinde Espírito Santo, temor de Deus, reinai com a vossa vontade e fazei com que eu esteja sempre disposto a tudo para vos glorificar e santificar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Divino Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima, cuja magnificência enche o céu e a terra, eu estou aqui humildemente prostado diante da vossa divina presença para me consagrar para sempre. Que eu seja um templo do Espírito Santo, que nesta noite de sono o Espírito Santo venha até mim, pois eu me coloco de corpo e alma e consagro cada parte do meu corpo ao Espírito Santo de Deus. Eu adoro o brilho da vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por ti, Espírito Santo, força e luz da minha alma, que eu penso, vivo e trabalho. Não permita que eu peque contra vós, nem que eu resista aos suaves impulsos da sua graça. Dirigi todos os meus pensamentos para que eu esteja atento à voz de suas inspirações e siga-a fielmente e encontre na sua misericórdia auxílio contra todas as minhas fraquezas. Adorável Espírito Santo de Deus, compadecei-vos da minha indigência, me preserva de todo erro para que obtenha o perdão se eu chegar a cair em pecado. Eu te peço nesta noite de sono, aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei com que a vossa graça possa dizer em tudo e sempre, Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai a minha ignorância. Espírito de conselho, dirigia a minha inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus, me concede a força de proceder em tudo com bondade, com benevolência. Espírito de temor de Deus, me livra de todo o mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes da pureza e da modéstia, a mim, templo que fui escolhido para a vossa morada, para a vossa graça poderosíssima. Preservai constantemente a minha alma da mancha do pecado. Eu me entrego neste momento por completo ao Espírito Santo de Deus. Eu consagro a minha casa, a minha família, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Que tudo esteja sob a proteção do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita neste momento todas as pessoas da minha família. Toca com o teu poder, que o teu fogo abrasador queime tudo aquilo que não é teu, para que todas as pessoas que fazem parte da minha família sejam purificadas, tocadas e iluminadas pela tua presença. guia-nos pelo teu caminho para que estejamos face a face com Deus durante esta vida. Espírito Santo de Deus, toca em meu ser, guia meus pensamentos e sentimentos para que eu seja testemunho vivo do teu grandioso poder. Eu sou filho de Deus, e por merecimento que eu recebo o sangue abrasador do Espírito Santo. eu me entrego em suas mãos. Eu me coloco debaixo do teu poderoso amparo. Transforma cada parte da minha vida. Que todas as vezes que eu perder a minha fé, que tu me consoles e me faça voltar para o caminho do perfeito equilíbrio. eu confio em ti. Eu me consagro neste momento, em todas estas horas de sono. Eu sou um templo eterno e definitivo de tua morada. Vinde, Espírito Santo, habita em mim enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, habita em meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, eu não resisto à tua chegada. Eu permito que tu venhas definitivamente e que eu seja um templo dos teus dons, para que os teus dons possam me fortalecer, me guiar e ajudar a todos ao meu redor. Eu me entrego nesta noite de sono ao poder infinito do Espírito Santo de Deus e, a partir de hoje, eu estou totalmente liberto de tudo aquilo que não faz parte de ti. Eu sou um templo eterno e definitivo do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Bendito Espírito Santo, eu preciso de um milagre. Manifeste o seu poder na minha vida, por favor. Me abençoa enquanto eu durmo. Cura o meu corpo, a minha mente e o meu coração enquanto eu durmo. Concede-me um milagre para que eu possa ser mais feliz. Vinde, Espírito Santo, eu te peço que aceite o meu humilde coração e dê as boas-vindas à minha oração por sua ajuda e derrame seus poderosos dons sobre mim nesta noite. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e produz confiança em nossos corações, hoje eu te peço que me ajude com a Tua poderosa proteção. Que me rodeie para que a Sua luz me ilumine e me dê forças. Coloca-me nos braços de Deus Pai para que eu me sustente e eu possa resolver os meus problemas com a Sua gentil assistência. Envia-me um milagre enquanto eu durmo, ó Divino Espírito Santo de Deus, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo, que seja consolado pelo Teu amor. Espírito Santo, fonte inesgotável do amor e da paz, abre os meus caminhos, me guia com sabedoria e piedade e me enche de alegria e esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu desejo. Derrama sobre mim Suas bênçãos. Eu peço que me envie o Teu fogo abrasador e converta minha situação difícil em uma solução milagrosa. Me mostre uma solução para essa difícil necessidade que me consome e é a causa do meu desespero. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a Sua bênção. Enquanto eu durmo, eu coloco a minha fé e a minha esperança em Sua generosidade. Torne a minha vida melhor a partir da Sua misericórdia, da Sua justiça e do Teu poder e tudo seja proteção e defesa contra tudo o que não vem de Deus. Dá-me forças para suportar este momento difícil. Espírito Santo de Deus, Tu és o meu guia, meu dom concedido pelo Pai Eterno, que me tira da tristeza e da incerteza, que me enche de paz e tranquilidade. Por favor, atende as minhas súplicas, inunda-me com o Teu amor, me ajude a segui-Lo, venha até mim com o Seu calor, ensina-me a servi-Lo. Venha ao meu ser enquanto eu durmo, transforma-me, renova-me, mostra-me uma saída para os meus problemas. Eu abro as portas da minha vida para que Tu faças morada, para que mudes a minha existência vazia, para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, das profundezas do meu ser e da minha alma, eu Te invoco, eu confio em Ti e eu sei que o meu milagre está a caminho. Eu sei que Tu me acompanhas, não só nessa noite, mas durante todo o dia e por todos os caminhos que eu vá. Quando eu não me sentir tão bem, eu tenho certeza da Tua presença amável ao meu lado e eu hei de sentir o Teu impulso de continuar lutando em meio aos obstáculos. Eu sei que Tu me guias pelos caminhos do bem, me iluminando com a Sua sabedoria. Eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu conheces as minhas aflições e é por isso que Tu me concedes todo o Teu amor, para que na Tua presença eu não sofra ou perca a fé. Espírito Santo, Tu és como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. De agora em diante, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas e eu começo uma nova vida. O céu se abre e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para acalmar a minha alma e preenchê-la com paz e alegria enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu Te permito que habites em minha casa, em minha família, em meu trabalho, em minha vida, em minhas finanças, em minha saúde. E eu permito que me iluminhes com a Tua presença e com esta luz, portanto, a minha vida nunca será em vão, porque enquanto Tu me guiares, eu receberei sempre a inspiração para fazer a coisa certa. Espírito Santo, eu recebo a Tua sabedoria enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo a Tua doçura enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo a Tua força enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo o Teu milagre enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu sei que Tu me ouves enquanto eu durmo. me resgata da tempestade e o Seu amor por mim nunca desaparece. Eu acredito no Teu poder e na Tua fidelidade, porque ao Seu lado eu não sinto medo. Tu estás presente o tempo todo e ainda mais nas adversidades. O Seu amor prevalece para sempre, doce Espírito Santo. eu quero andar por Teus caminhos de luz. Eu sei que Tu me guias no meio da minha escuridão. Mudas o meu choro para a alegria saudável com o recebimento do meu milagre urgente. Eu sei que o Teu amor ilumina minha alma e tudo o que eu sou, porque a Tua bondade não tem comparação. Tu preenches os meus dias com esperança e alegria e em infinita gratidão eu cantarei Suas maravilhas para sempre. Abençoado Espírito de Sabedoria, ajuda-me a procurar por Deus que é o centro da minha vida, a ouvir Deus falando comigo para que eu tome posse do amor e da harmonia de Deus para que Ele reie em minha vida. Eu permito, Espírito Santo, que me tornes prudente, que me conceda força para revigorar a minha alma em tempos de provação e adversidade. Concede-me lealdade e confiança. Espírito abençoado da ciência, me ajude a distinguir entre o bem e o mal, me ensine a proceder com justiça na presença de Deus, me dê visão e decisão claras. Abençoado Espírito de Piedade, toma posse do meu coração inclinado a acreditar sinceramente em Ti. Eu Te amo, Espírito Santo. e não dá a parte mais íntima do meu coração. Para que eu possa sempre lembrar que a Tua presença me faz fugir do pecado e me concede profundo respeito por Deus, eu entrego a minha vida, os meus problemas em Tuas mãos. Eu permito que a glória de Deus Pai e de Cristo Jesus, Seu Filho Unigênito, chegue até mim através de Ti, Santo Espírito, e manifeste um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre, mas eu sei que Tu já estás manifestando uma solução. Eu durmo e manifesto um milagre sob a orientação do meu amado Espírito Santo de Deus, que assim sempre seja. Espírito Santo Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que Tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me Tua força para que a Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por Sua luz divina, para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos Seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus, para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai, que é capaz de restaurar a paz do mundo, e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade, que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado, para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação, ó divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus, para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa, para que me rodeie com as tuas asas, para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. Concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons. Nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão. Porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o teu imenso poder, que o teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço o que tu habites na minha vida. No meu cotidiano, Espírito Santo, eu preciso da tua força neste momento. Eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos. Que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. Coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade. Aceita esta oração, aceita a minha súplica. Gratidão, Espírito Santo, porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nesta noite de sono, eu me coloco em tua presença para pedir que o Espírito Santo e todo o seu poder sejam revelados a mim. que enquanto eu durmo eu consiga perceber o quão poderoso e onipotente o Senhor é. Meu Deus amado, lança a tua luz sobre as minhas necessidades e mude tudo, permitindo que eu me reconcilie e me renda a Jesus Cristo. que enquanto eu durma o teu Espírito Santo venha sobre mim e que o seu amor me proteja e me ajude a progredir na vida. Mostra-me a tua glória para que eu receba a vitória das tuas mãos enquanto eu durmo. Me abençoe, me proteja, livra-me de tudo o que não é teu e derrama a prosperidade na minha casa para que nada nos falte a partir de hoje. Permita-me, Senhor Deus, que eu durma em paz, na tranquilidade e na mansidão. Envia esta noite o teu Espírito Santo Consolador. Manda-me, Senhor Deus, o teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem nesta noite de sono e me faça receber o teu poder. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor e doador da vida, eu sei que tu me escutas, luz de poderoso conforto e orientação da minha alma, gosto que adoça a minha vida, impulso que me ajuda a avançar no caminho espiritual. derrama sobre mim os teus dons espirituais enquanto eu durmo. Me concede o teu poder transformador e muda a minha vida e a minha realidade. Sob a tua luz, Espírito Santo, eu me refugio. Eu procuro em ti o fogo poderoso para acender a chama do seu amor na minha fé. Permita que eu reconheça diariamente o teu poder na minha vida cotidiana, que eu sinta a alegria da tua santa presença, que nenhum sofrimento me atinja e que se caso aconteça, eu sinta a tua presença e a tua poderosa proteção. Nesta noite de sono ou em qualquer dificuldade que se aproximar ou quando a minha fé desmoronar, que a tua luz me guie para o caminho do reencontro com Deus. Vinde, Espírito Santo, vem nesta noite e me faça receber o teu poder. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, pegue na minha mão e me leve a Deus. Permita que eu ande ao seu lado, que todas as minhas ações, pensamentos e decisões sejam comandados por ti. Eu reconheço todas as minhas fraquezas, por isso eu peço que sempre me impulsione no seu caminho misericordioso. Que as minhas orações cheguem aos teus ouvidos, Divino Espírito Santo, e que os meus arrependimentos sejam perdoados. Eu sei que eu sou digno do seu olhar e do teu poder, mesmo com todos os meus defeitos, mas eu confio em teu grande poder. Vinde, Espírito Santo, vem nesta noite de sono e me permita receber todo o seu amor e poder. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, eu sei que, enquanto eu durmo, o Senhor me escuta e me ajuda. Enquanto eu durmo, eu oro através da minha mente e eu sei que o teu amor é derramado ainda mais. Venha, Espírito Santo, envia do céu um raio da tua luz para tocar o meu corpo e a minha casa nesta noite. Venha, Pai dos pobres, eu agradeço a tua presença, Espírito Santo, envia a tua luz ao meu coração, eu agradeço a tua presença, Espírito Santo. Venha, doce anfitrião da alma, eu agradeço a tua presença, Espírito Santo. Venha, Consolador dos aflitos, eu agradeço a tua presença, Espírito Santo. Santa Luz Divina, preencha o mais íntimo do meu ser com os teus dons e o teu poder que tudo pode mudar. Eu agradeço a tua presença, Espírito Santo. Eu não sou nada sem o teu poder. Lava o que está manchado, molhe o que está seco em meu coração e cure o que está machucado. Eu agradeço a tua presença, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, me faça uma pessoa mais feliz. Vinde, Espírito Santo, e derrame o seu amor. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com os teus dons. Vinde, Espírito Santo, e transforma a minha vida. Vinde, Espírito Santo, e me faça renascer para os caminhos de luz. Vinde, Espírito Santo, e me permita dormir entre as suas asas. O meu corpo, a minha mente e o meu coração e toda esta casa pertencem a ti. vem nesta noite de sono e me faça receber todo o seu poder. A transformação em minha vida começa hoje porque eu permito que o Espírito Santo derrame todo o seu amor e o seu poder. Que assim seja eternamente. Ó Divino Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima cuja magnificência enche o céu e a terra. Eis-me aqui humildemente prostado ante vossa divina presença para me consagrar a vós para sempre. Adoro o brilho da vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por vós, força e luz de minha alma, que eu penso vivo e trabalho. Não permitais que eu peque contra vós, nem resista aos suaves impulsos de vossa graça, mas dirigi todos os meus pensamentos para que eu esteja atento a vós das vossas inspirações, aí siga fielmente e encontre na vossa misericórdia auxílio contra a minha fraqueza. Adorável Espírito, compadecei-vos de minha indigência, preservai-me de todo erro e obtenha-me o perdão se eu chegar a cair em pecado. Peço-vos de joelho aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei que, com vossa graça, possa dizer em tudo e sempre, falai, Senhor, que vosso servo vos ouve. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai minha ignorância. Espírito de conselho, dirigi a minha inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus. dai-me a força de proceder em tudo com bondade e benevolência. Espírito do temor de Deus, livrai-me de todo o mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes de pureza e de modéstia a mim, templo que escolhestes para a vossa morada e, por vossa graça poderosíssima, preservai constantemente minha alma da mancha do pecado. Assim seja. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a vossa graça, eu não sou nada. Lá vai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, tomai meu corpo como o Teu templo. Vem e fica comigo esta noite enquanto eu durmo. Dá-me profundo amor ao coração de Jesus a fim de que eu possa servi-Lo de todo o meu coração com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu consagro todo o meu ser. domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebei a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e imaginação. Oh Espírito Santo de amor, dai-me a rica medida da Tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança e inflama o meu amor. Concede-me os Teus dons, Teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja o Seu templo nesta noite e por toda a eternidade. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Jesus Cristo, tende compaixão de mim. Senhor, tende compaixão de mim. Pai onipotente e eterno, tende compaixão de mim. Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-me. Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de outro, santificai-me. Trindade santa, atendei-me. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, vinde até mim durante esta noite de sono. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde até mim durante esta noite de sono. A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde até mim nesta noite de sono. Dom de Deus Altíssimo, vinde até mim nesta noite de sono. Raio de Luz Celeste, vinde até mim nesta noite de sono. Autor de Todo o Bem, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito Santo, fonte de água viva, vinde até mim nesta noite de sono. Vinde até mim Fogo Consumidor, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito Santo, unção espiritual, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito de amor e verdade, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de conselho e fortaleza, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de ciência e piedade, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de temor do Senhor, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de graça e oração, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de paz e doçura, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de modéstia e pureza, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de amor e fortaleza, consolador, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, santificador, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, que governais este mundo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, que encheis o universo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, atendei-me, vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz nos nossos espíritos, atendei-me. Gravai a vossa lei nos nossos corações, atendei-me. Espírito Santo, abrazai o meu coração no fogo do vosso amor, atendei-me. Abre para mim os tesouros das vossas graças, atendei-me. Espírito Santo, me ensina a pedir as minhas graças e receber, atendei ao meu pedido. Me ilumina com a sua celeste inspiração enquanto eu durmo. Concede-me a ciência, que é a única necessária. Formai-me na prática do bem. Dai-me o merecimento das suas virtudes, dos seus dons enquanto eu durmo. Fazei-me perseverar na justiça. sede vós a recompensa eterna. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, me envia o divino consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-me dos dons do vosso Espírito. fazei crescer em mim os frutos do Espírito Santo enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Divino Espírito Santo, me esclareça, inflame e purifique e penetre com o seu celeste orvalho. Me faça fecundo em boas obras por Cristo nosso Senhor. Espírito Santo, Mestre incomparável, me revela todas as coisas conforme a promessa feita por Jesus a seus discípulos. Não esconda de mim nada do mistério e me comunica tudo o que vem de Deus. Me instrui sem descanso porque jamais compreendo bem o que me é dito. E eu experimento ainda mais dificuldade em viver. Me ensina as maravilhas do amor divino. Faz-me admirá-las no mais íntimo do meu espírito. Desvenda-me os tesouros que encerrastes nas Escrituras e que me concede o enriquecimento. Fazei com que eu conheça toda a doutrina do Evangelho, tudo que era a intenção de Cristo em nos revelar. Pois eu desejo mergulhar na intimidade da sua pessoa divina para assim poder amá-lo mais e mais. Eu quero ouvir os passos de Jesus quando Ele de mim se aproximar e quero oferecer-lhe um coração puro e livre de qualquer apego, buscando sempre a Jesus Cristo em tudo aquilo que eu faço. acompanhar-me com o Teu ensino a cada instante para que a minha trajetória seja totalmente traçada por Tua luz e eu possa viver cada vez mais em uma união íntima com Jesus nesta noite enquanto eu durmo e no meu dia a dia. vem, Espírito Santo enche o meu coração vem, Espírito Santo derrama sobre mim os Teus dons Vinde, Espírito Santo me ilumina me liberta cria em mim a certeza da Tua presença no meu dia a dia Vinde, Espírito Santo toma conta do meu corpo enquanto eu durmo Eu aceito ser Sua morada Vinde, Espírito Santo agora enquanto eu durmo Eu me entrego de corpo e alma transforma a minha vida e me renova a cada instante Doce Espírito Santo descei sobre mim enquanto eu durmo Doce Espírito Santo apoderai-vos de mim enquanto eu durmo Doce Espírito Santo reposai-vos sobre mim enquanto eu durmo Divino Espírito Santo que sois meu amigo cobri-me enquanto eu durmo Divino Espírito Santo que sois presença vivificai-me enquanto eu durmo Divino Espírito Santo que sois poder glorificai-me enquanto eu durmo Espírito dos sete dons Espírito dos sete dons me reveste da Tua unção enquanto eu durmo Espírito de temor me dê a paz enquanto eu durmo Espírito de força me entregue me entregue alegria enquanto eu durmo Espírito de ciência me concede a simplicidade de coração enquanto eu durmo Espírito de piedade filial concede-me a confiança enquanto eu durmo Espírito de conselho concede-me a consolação enquanto eu durmo Espírito de inteligência concede-me a luz enquanto eu durmo Espírito de sabedoria concede-me o amor enquanto eu durmo Espírito de santidade não se afaste de mim Espírito de santidade vinde junto a mim Espírito de santidade vinde acender a sua efusão Dom de Deus Altíssimo vinde tocar o meu coração raio de luz celeste vinde cuidar das minhas feridas Espírito Santo autor de todo o bem vinde perdoar os meus pecados fonte de água viva vinde suscitar em mim as graças de Deus Espírito Santo fogo consumidor vinde aumentar a minha fé unção espiritual vinde fortificar a minha comunhão com Deus Espírito de graça convertei-me Espírito de verdade instruí-me Espírito de liberdade libertai-me Espírito de adoção dai-me um coração de criança Espírito de pureza santificai-me Espírito de unidade pacificai-me Espírito de amor consumi-me Espírito de vida ressuscitai-me Espírito Santo eu estou diante de vós e apesar das minhas fraquezas estou aqui dormindo e invocando o seu glorioso nome Vinde a mim durante esta noite de sono e permaneça comigo protegendo, me guiando me dando a inspiração necessária para ser uma pessoa melhor Vinde Espírito Santo abençoe a minha vida Vinde Espírito Santo ilumina os meus caminhos Vinde Espírito Santo desperta em mim os teus dons misericordiosos Penetrai em meu coração me ensina o que eu devo fazer que caminho seguir Espírito Santo me mostra como eu devo agir para que eu possa agradar a Deus em tudo Espírito Santo Espírito Santo de Deus seja o meu inspirador e o doador dos meus pensamentos e que a ignorância não me leve a praticar jamais o mal não me deixe guiar pela parcialidade nem pelos meus interesses pessoais mas que eu esteja firme unido a vós para que nós sejamos uma coisa só que eu jamais desvida a verdade e que eu contribua com a unidade completa Espírito Santo nesta noite de sono me guia pelo teu amor para que eu permaneça na tua justiça que nesta terra jamais eu me afaste de ti enquanto eu durmo ou durante a minha vida cotidiana concede-me a felicidade para que eu possa propagar a sua verdade para as outras pessoas vinde Espírito Santo inunda o meu ser enquanto eu durmo Espírito do Pai vivifica a minha alma Espírito do Filho salva-me amor eterno abrasai-me com teu fogo inflamai-me Espírito Santo com a tua luz me ilumina fonte viva protege-me de todos os meus pecados me purifica por tua unção me robustece com teu consolo recria-me com tua graça me guia para os caminhos de Deus e me protege com os teus anjos não permita que eu jamais me separe de ti que eu escute a tua voz Deus Espírito Santo toca-me com a tua unção infunde em mim as tuas virtudes fortalece-me com os teus dons que eu gere frutos poderosos para propagar o poder de Deus aqui na terra me protege dos inimigos me protege de todos os males que eu esteja sempre no teu caminho que eu escute o Pai o Filho e a ti com todos os santos e com todos os anjos que a minha vida seja abençoada Espírito Santo vinde em meu auxílio vinde sobre mim me ilumina me guia me protege ó Deus vinde em meu auxílio Senhor socorrei-me e salvai-me glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém vinde Espírito Santo de sabedoria desprendei-me das coisas da terra e infundi em mim o seu amor e o gosto pelas coisas do céu vinde Espírito Santo enche o meu coração e acenda em mim o fogo do teu amor vinde e renovai tudo aquilo que não pertence a Deus vinde Espírito de entendimento iluminai a minha mente com a luz da eterna verdade e enriqueça-me com santos pensamentos vinde Espírito de conselho e me torna uma pessoa dócil com as suas inspirações e me guia para o caminho da salvação vinde Espírito de fortaleza dai-me força constância e vitória nas batalhas contra os inimigos espirituais vinde Espírito de ciência sede o mestre da minha alma e me ajuda a pôr em prática os vossos ensinamentos vinde Espírito de piedade venha morar em meu coração tomai conta de mim e santificai todos os meus afetos vinde Espírito Santo temor de Deus reinai com a vossa vontade e fazei com que eu esteja sempre disposto a tudo para vos glorificar e santificar glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó Divino Espírito Santo luz eterna e brilhantíssima cuja magnificência enche o céu e a terra eu estou aqui humildemente prostado diante da vossa divina presença para me consagrar para sempre que eu seja um templo do Espírito Santo que nesta noite de sono o Espírito Santo venha até mim pois eu me coloco de corpo e alma e consagro cada parte do meu corpo ao Espírito Santo de Deus eu adoro o brilho da vossa pureza vossa imutável justiça e o poder do vosso amor É por ti Espírito Santo força e luz da minha alma que eu penso, vivo e trabalho não permita que eu peque contra vós nem que eu resista aos suaves impulsos da sua graça Dirigi todos os meus pensamentos para que eu esteja atento à voz de suas inspirações e siga-a fielmente e encontre na sua misericórdia auxílio contra todas as minhas fraquezas Adorável Espírito Santo de Deus compadecei-vos da minha indigência me preserva de todo o erro para que obtenha o perdão se eu chegar a cair em pecado Eu te peço nesta noite de sono aos pés de Jesus crucificado contemplando e adorando as suas chagas sagradas seu lado aberto seu coração transpassado Espírito do Pai e do Filho fazei com que a vossa graça possa dizer em tudo e sempre Fala Senhor que o teu servo te escuta Espírito de sabedoria e entendimento dissipai a minha ignorância Espírito de conselho dirigia a minha inexperiência Espírito de força fazei-me perseverante no serviço de Deus me concede a força de proceder em tudo com bondade com benevolência Espírito de temor de Deus me livra de todo o mal Espírito de paz dai-me a vossa paz Espírito de santidade ornai com as celestes virtudes da pureza e da modéstia a mim templo que fui escolhido para a vossa morada para a vossa graça poderosíssima preservai constantemente a minha alma da mancha do pecado eu me entrego neste momento por completo ao Espírito Santo de Deus eu consagro a minha casa a minha família o meu passado o meu presente o meu futuro que tudo esteja sobre a proteção do Espírito Santo de Deus Espírito Santo visita neste momento todas as pessoas da minha família toca com o teu poder que o teu fogo abrasador queime tudo aquilo que não é teu para que todas as pessoas que fazem parte da minha família sejam purificadas tocadas e iluminadas pela tua presença guia-nos pelo teu caminho para que estejamos face a face com Deus durante esta vida Espírito Santo de Deus toca em meu ser guia meus pensamentos e sentimentos para que eu seja testemunho vivo do teu grandioso poder eu sou filho de Deus é por merecimento que eu recebo o sangue abrasador do Espírito Santo eu me entrego em suas mãos eu me coloco debaixo do teu poderoso amparo transforma cada parte da minha vida que todas as vezes que eu perder a minha fé que tu me consoles e me faça voltar para o caminho do perfeito equilíbrio eu confio em ti eu confio em ti eu me consagro neste momento em todas estas horas de sono eu sou um templo eterno e definitivo de tua morada vinde Espírito Santo habita em mim enquanto eu durmo vinde Espírito Santo habita em meu coração enquanto eu durmo vinde Espírito Santo eu não resisto a tua chegada eu permito que tu venhas definitivamente e que eu seja um templo dos teus dons para que os teus dons possam me fortalecer me guiar e ajudar a todos ao meu redor eu me entrego nesta noite de sono ao poder infinito do Espírito Santo de Deus e a partir de hoje eu estou totalmente liberto de tudo aquilo que não faz parte de ti eu sou um templo eterno e definitivo do Espírito Santo de Deus que assim seja bendito Espírito Santo eu preciso de um milagre manifeste o seu poder na minha vida por favor me abençoa enquanto eu durmo cura o meu corpo a minha mente e o meu coração enquanto eu durmo concede-me um milagre para que eu possa ser mais feliz Vinde Espírito Santo eu te peço que aceite o meu humilde coração e dê as boas-vindas a minha oração por sua ajuda e derrame seus poderosos dons sobre mim nesta noite Espírito Santo Espírito Santo Espírito da verdade que vem do Pai e produz confiança em nossos corações hoje eu te peço que me ajude com a tua poderosa proteção que me rodeie para que a sua luz me ilumine e me dê forças coloca-me nos braços de Deus Pai para que eu me sustente e eu possa resolver os meus problemas com a sua gentil assistência Envia-me um milagre enquanto eu durmo ó Divino Espírito Santo de Deus tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo que seja consolado pelo teu amor Espírito Santo funde inesgotável do amor e da paz abre os meus caminhos me guia com sabedoria e piedade e me enche de alegria e esperança me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu desejo derrama sobre mim suas bênçãos eu peço que me envia o teu fogo abrasador e converta minha situação difícil em uma solução milagrosa me mostre uma solução para essa difícil necessidade que me consome e é a causa do meu desespero Espírito abençoado venha até mim e me dê a sua bênção enquanto eu durmo eu coloco a minha fé e a minha esperança em sua generosidade torne a minha vida a partir da sua misericórdia da sua justiça e do teu poder e tudo seja proteção e defesa contra tudo que não vem de Deus dá-me forças para suportar este momento difícil Espírito Santo de Deus Tu és o meu guia meu dom concedido pelo Pai Eterno que me tira da tristeza e da incerteza que me enche de paz e tranquilidade por favor atende as minhas súplicas inunda-me com o teu amor me ajude a segui-lo venha até mim com o seu calor ensina-me a servi-lo venha ao meu ser enquanto eu durmo transforma-me renova-me mostra-me uma saída para os meus problemas eu abro as portas da minha vida para que tu faças morada para que mudes a minha existência vazia para que eu possa dar bons frutos Espírito Santo das profundezas do meu ser e da minha alma eu te invoco eu confio em ti e eu sei que o meu milagre está a caminho eu sei que tu me acompanhas não só nessa noite mas durante todo o dia e por todos os caminhos que eu vá quando eu não me sentir tão bem eu tenho certeza da tua presença amável ao meu lado e eu hei de sentir o teu impulso de continuar lutando em meio aos obstáculos eu sei que tu me guias pelos caminhos do bem me iluminando com a sua sabedoria eu sei que tu me conheces eu sei que tu conheces as minhas aflições e é por isso que tu me concedes todo o teu amor para que na tua presença eu não sofra ou perca a fé Espírito Santo tu és como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz de agora em diante eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas e eu começo uma nova vida o céu se abre e a graça de Deus que vem do seu amor desce para acalmar a minha alma e preenchê-la com paz e alegria enquanto eu durmo Espírito Santo eu te permito que habites em minha casa em minha família em meu trabalho em minha vida em minhas finanças em minha saúde e eu permito que me ilumines com a tua presença e com esta luz portanto a minha vida nunca será em vão porque enquanto tu me guiares eu receberei sempre a inspiração para fazer a coisa certa Espírito Santo eu recebo a tua sabedoria enquanto eu durmo Espírito Santo eu recebo a tua doçura enquanto eu durmo Espírito Santo eu recebo a tua força enquanto eu durmo Espírito Santo eu recebo o teu milagre enquanto eu durmo Espírito Santo eu sei que tu me ouves enquanto eu durmo me resgata da tempestade e o seu amor por mim nunca desaparece eu acredito no teu poder e na tua fidelidade porque ao seu lado eu não sinto medo tu estás presente o tempo todo e ainda mais nas adversidades o seu amor prevalece para sempre doce Espírito Santo eu quero andar por teus caminhos de luz eu sei que tu me guias no meio da minha escuridão mudas o meu choro para a alegria saudável com o recebimento do meu milagre urgente eu sei que o teu amor ilumina minha alma e tudo o que eu sou porque a tua bondade não tem comparação tu preenches os meus dias com esperança e alegria e em infinita gratidão eu cantarei suas maravilhas para sempre abençoado Espírito de Sabedoria ajuda-me a procurar por Deus que é o centro da minha vida a ouvir Deus falando comigo para que eu tome posse do amor e da harmonia de Deus para que Ele reine em minha vida eu permito Espírito Santo que me tornes prudente que me conceda força para revigorar a minha alma em tempos de provação e adversidade concede-me lealdade e confiança Espírito abençoado da ciência me ajude a distinguir entre o bem e o mal me ensine a proceder com justiça na presença de Deus me dê visão e decisão claras abençoado Espírito de Piedade toma posse do meu coração inclinado a acreditar sinceramente em ti eu te amo Espírito Santo e não dá a parte mais íntima do meu coração para que eu possa sempre lembrar que a tua presença me faz fugir do pecado e me concede profundo respeito por Deus eu entrego a minha vida os meus problemas em tuas mãos eu permito que a glória de Deus Pai e de Cristo Jesus seu Filho Unigênito chegue até mim através de ti Santo Espírito e manifeste um milagre na minha vida eu preciso de um milagre mas eu sei que tu já estás manifestando uma solução eu durmo e manifesto um milagre sob a orientação do meu amado Espírito Santo de Deus que assim sempre seja Espírito Santo Consolador conceda-me o dom da força enquanto eu durmo vinde a mim nesta noite eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que tu chegues e faça morada em minha vida fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia as tempestades e as armadilhas ajuda-me Espírito Santo a ser forte no meio das fraquezas espirituais me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal a verdade e todo o caminho que leva a paz Espírito Santo envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma Espírito Santo Paráclito me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida para que eu entenda os outros com amor misericórdia e paz eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade Espírito Santo me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus Conselheiro Espírito Santo Divino Poder concede-me o dom de conselhos ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações mostra-me Espírito Santo a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade Espírito Santo me conceda o dom da piedade que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação ó Divino Espírito Santo concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial Derrama os teus dons Espírito Santo enquanto eu durmo eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim Bendito Espírito Santo que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas curando manifestando milagres e maravilhas com esperança apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim Espírito Santo Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa para que me rodeie com as tuas asas para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo Espírito Santo Irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos todos aqueles que eu amo concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades entra na minha vida Espírito Santo para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida Espírito Santo eu invoco o teu imenso poder que o teu fogo vivo queime em meu coração que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem eu peço que tu habites na minha vida no meu cotidiano Espírito Santo eu preciso da tua força neste momento eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna em direção à alegria de Deus Espírito abençoado venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade aceita esta oração aceita a minha súplica gratidão Espírito Santo porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória que assim seja hoje amanhã e sempre Deus Todo-Poderoso Pai Celestial nesta noite de sono eu me coloco em tua presença para pedir que o Espírito Santo e todo o seu poder sejam revelados a mim que enquanto eu durma eu consiga perceber o quão poderoso e onipotente o Senhor é meu Deus amado lança a tua luz sobre as minhas necessidades e mude tudo permitindo que eu me reconcilie e me renda a Jesus Cristo que enquanto eu durma o teu Espírito Santo venha sobre mim e que o seu amor me proteja e me ajude a progredir na vida mostra-me a tua glória para que eu receba a vitória das tuas mãos enquanto eu durmo me abençoe me proteja livra-me de tudo o que não é teu e derrama a prosperidade na minha casa para que nada nos falte a partir de hoje permita-me Senhor Deus que eu durma em paz na tranquilidade e na mansidão envia esta noite o teu Espírito Santo consolador manda-me Senhor Deus o teu Espírito vem Espírito Santo vem nesta noite de sono e me faça receber o teu poder vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo Espírito Espírito Senhor e doador da vida eu sei que tu me escutas luz de poderoso conforto e orientação da minha alma gosto que adoça minha vida impulso que me ajuda a avançar no caminho espiritual derrama sobre mim os teus dons espirituais enquanto eu durmo me concede o teu poder transformador e muda a minha vida e a minha realidade sob a tua luz Espírito Santo eu me refugio eu procuro em ti o fogo poderoso para acender a chama do seu amor na minha fé permita que eu reconheça diariamente o teu poder na minha vida cotidiana que eu sinta a alegria da tua santa presença que nenhum sofrimento me atinja e que se caso aconteça eu sinta a tua presença e a tua poderosa proteção nesta noite de sono ou em qualquer dificuldade que se aproximar ou quando a minha fé desmoronar que a tua luz me guie para o caminho do reencontro com Deus vinde Espírito Santo vem nesta noite e me faça receber o teu poder Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Santo Espírito de Deus Pegue na minha mão e me leve a Deus Permita que eu ande ao seu lado Que todas as minhas ações pensamentos e decisões sejam comandados por ti Eu reconheço todas as minhas fraquezas por isso eu peço que sempre me impulsione no seu caminho misericordioso que as minhas orações cheguem aos teus ouvidos divino Espírito Santo e que os meus arrependimentos sejam perdoados eu sei que eu sou digno do seu olhar e do teu poder mesmo com todos os meus defeitos mas eu confio em teu grande poder Vinde Espírito Santo Vem nesta noite de sono e me permita receber todo o seu amor e poder Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Eu sei que enquanto eu durmo o Senhor me escuta e me ajuda enquanto eu durmo eu oro através da minha mente e eu sei que o teu amor é derramado ainda mais Vem Espírito Santo envia do céu um raio da tua luz para tocar o meu corpo e a minha casa nesta noite Vem a Pai dos pobres eu agradeço a tua presença Espírito Santo envia tua luz ao meu coração eu agradeço a tua presença Espírito Santo venha doce anfitrião da alma eu agradeço a tua presença Espírito Santo venha consolador dos aflitos eu agradeço a tua presença Espírito Santo Santa luz divina preencha o mais íntimo do meu ser com os teus dons e o teu poder que tudo pode mudar eu agradeço a tua presença Espírito Santo eu não sou nada sem o teu poder lava o que está manchado molhe o que está seco em meu coração e cure o que está machucado eu agradeço a tua presença Espírito Santo vinde Espírito Santo me faça uma pessoa mais feliz vinde Espírito Santo e derrame o seu amor vinde Espírito Santo e me preencha com os teus dons vinde Espírito Santo e transforma a minha vida vinde Espírito Santo e me faça renascer para os caminhos de luz vinde Espírito Santo e me permita dormir entre suas asas o meu corpo a minha mente e o meu coração e toda esta casa pertencem a ti vem nesta noite de sono e me faça receber todo o seu poder a transformação em minha vida começa hoje porque eu permito que o Espírito Santo derrame todo o seu amor e o seu poder que assim seja eternamente o divino Espírito Santo luz eterna e brilhantíssima cuja magnificência enche o céu e a terra Eis-me aqui humildemente prostado ante vossa divina presença para me consagrar a vós para sempre. Adoro o brilho da vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por vós, força e luz de minha alma, que eu penso vivo e trabalho. Não permitais que eu peque contra vós, nem resista aos suaves impulsos de vossa graça, mas dirigi todos os meus pensamentos para que eu esteja atento a vós das vossas inspirações. Aí siga fielmente e encontre na vossa misericórdia auxílio contra minha fraqueza. Adorável Espírito, compadecei-vos de minha indigência, preservai-me de todo erro e obtenha-me o perdão se eu chegar a cair em pecado. Peço-vos de joelho, aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei que, com vossa graça, possa dizer em tudo e sempre, falai, Senhor, que vosso servo vos ouve. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai minha ignorância. Espírito de conselho, dirigi a minha inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus. Dai-me a força de proceder em tudo com bondade e benevolência. Espírito do temor de Deus, livrai-me de todo mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes de pureza e de modéstia a mim, templo que escolhestes para a vossa morada. E por vossa graça poderosíssima, preservai constantemente minha alma da mancha do pecado. Assim seja. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Vinde, Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, tomai meu corpo como o Teu templo. Vem e fica comigo esta noite enquanto eu durmo. Dá-me profundo amor ao coração de Jesus, a fim de que eu possa servi-Lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu consagro todo o meu ser. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebei a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e imaginação. Ó Espírito Santo de amor, dai-me a rica medida da Tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança. Aumenta a minha confiança e inflama o meu amor. Concede-me os Teus dons, Teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja o Seu templo nesta noite e por toda a eternidade. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Jesus Cristo, tende compaixão de mim. Senhor, tende compaixão de mim. Pai onipotente e eterno, tende compaixão de mim. Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-me. Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de outro, santificai-me. Trindade santa, atendei-me. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, vinde até mim durante esta noite de sono. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde até mim durante esta noite de sono. A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde até mim nesta noite de sono. Dom de Deus Altíssimo, vinde até mim nesta noite de sono. Raio de Luz Celeste, vinde até mim nesta noite de sono. Autor de Todo o Bem, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito Santo, fonte de água viva, vinde até mim nesta noite de sono. Fogo Consumidor, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito Santo, unção espiritual, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito de Amor e Verdade, vinde até mim nesta noite de sono. Espírito de Sabedoria e Inteligência, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de Conselho e Fortaleza, vinde até mim nesta noite de sono. vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de Ciência e Piedade, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de Temor do Senhor, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de Graça e Oração, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de Paz e Doçura, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito de Modéstia e Pureza, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, Santificador, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, que governais este mundo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, que encheis o Universo, vinde até mim enquanto eu durmo. Espírito Santo, atendei-me, vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz nos nossos espíritos, atendei-me, atendei-me. Espírito Santo, me ensina a pedir as minhas graças e receber. Atendei ao meu pedido. me ilumina com a sua celeste inspiração enquanto eu durmo. Concede-me a ciência, que é a única necessária. Formai-me na prática do bem. daem-me o merecimento das suas virtudes, dos seus dons enquanto eu durmo. fazei-me perseverar na justiça. Sede vós a recompensa eterna. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, me envia o Divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-me dos dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, fazei crescer em mim os frutos do Espírito Santo enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Divino Espírito Santo, me esclareça, inflame e purifique e penetre com o seu celeste orvalho. Me faça fecundo em boas obras por Cristo nosso Senhor. Espírito Santo, Mestre Incomparável, me revela todas as coisas conforme a promessa feita por Jesus a seus discípulos. Não esconda de mim nada do mistério e me comunica tudo o que vem de Deus. Me instrui sem descanso porque jamais compreendo bem o que me é dito. E eu experimento ainda mais dificuldade em viver. Me ensina as maravilhas do amor divino. Faz-me admirá-las no mais íntimo do meu espírito. Desvenda-me os tesouros que encerrastes nas Escrituras e que me concede o enriquecimento. Fazei com que eu conheça toda a doutrina do Evangelho, tudo o que era a intenção de Cristo em nos revelar. Pois eu desejo mergulhar na intimidade da sua pessoa divina para assim poder amá-lo mais e mais. Eu quero ouvir os passos de Jesus quando Ele de mim se aproximar e quero oferecer-lhe um coração puro e livre de qualquer apego, buscando sempre a Jesus Cristo em tudo aquilo que eu faço. Acompanhar-me com o Teu ensino a cada instante para que a minha trajetória seja totalmente traçada por Tua luz e eu possa viver cada vez mais em uma união íntima com Jesus nesta noite enquanto eu durmo e no meu dia a dia. Vem, Espírito Santo, enche o meu coração. Vem, Espírito Santo, derrama sobre mim os Teus dons. Vem, Espírito Santo, me ilumina, me liberta, cria em mim a certeza da Tua presença no meu dia a dia. Vem, Espírito Santo, toma conta do meu corpo enquanto eu durmo. Eu aceito ser Sua morada. Vim, Espírito Santo, agora enquanto eu durmo. Eu me entrego de corpo e alma, transforma a minha vida e me renova a cada instante. Doce, Espírito Santo, desceis sobre mim enquanto eu durmo. Doce, Espírito Santo, apoderai-vos de mim enquanto eu durmo. Doce, Espírito Santo, reposai-vos de mim enquanto eu durmo. Divino, Espírito Santo, que sois meu amigo, cobri-me enquanto eu durmo. Divino, Espírito Santo, que sois poder, glorificai-me enquanto eu durmo. Divino, Espírito Santo, que sois poder, glorificai-me enquanto eu durmo. Espírito dos sete dons, me reveste da Tua unção enquanto eu durmo. Espírito de temor, me dê a paz enquanto eu durmo. Espírito de força, me entregue alegria enquanto eu durmo. Espírito de ciência, me concede a simplicidade de coração enquanto eu durmo. Espírito de piedade filial, concede-me a confiança enquanto eu durmo. Espírito de conselho, concede-me a consolação enquanto eu durmo. Espírito de inteligência, concede-me a luz enquanto eu durmo. Espírito de sabedoria, Espírito de sabedoria, concede-me o amor enquanto eu durmo. Espírito de santidade, não se afaste de mim. Espírito de santidade, vinde junto a mim. Espírito de santidade, vinde acender a sua efusão. dom de Deus altíssimo, vinde tocar o meu coração. Raio de luz celeste, vinde cuidar das minhas feridas. Espírito Santo, autor de todo o bem, vinde perdoar os meus pecados. Fonte de água viva, vinde suscitar em mim as graças de Deus. Espírito Santo, fogo consumidor, vinde aumentar a minha fé. Unção espiritual, vinde fortificar a minha comunhão com Deus. Espírito de graça, convertei-me. Espírito de verdade, instruí-me. Espírito de liberdade, libertai-me. Espírito de adoção, dai-me um coração de criança. Espírito de pureza, santificai-me. Espírito de unidade, pacificai-me. Espírito de amor, consumi-me. Espírito de vida, ressuscitai-me. Espírito Santo, eu estou diante de vós e apesar das minhas fraquezas, estou aqui dormindo e invocando o seu glorioso nome. Vinde a mim durante esta noite de sono e permaneça comigo, protegendo, me guiando, me dando a inspiração necessária para ser uma pessoa melhor. Vinde, Espírito Santo, abençoe a minha vida. Vinde, Espírito Santo, ilumina os meus caminhos. Vinde, Espírito Santo, desperta em mim os teus dons misericordiosos. Penetrai em meu coração, me ensina o que eu devo fazer, que caminho seguir. Espírito Santo, me mostra como eu devo agir para que eu possa agradar a Deus em tudo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, seja o meu inspirador e o doador dos meus pensamentos e que a ignorância não me leve a praticar jamais o mal. não me deixe guiar pela parcialidade nem pelos meus interesses pessoais, mas que eu esteja firme unido a vós para que nós sejamos uma coisa só que eu jamais desvie da verdade e que eu contribua com a unidade completa. Espírito Santo, nesta noite de sono, me guia pelo teu amor para que eu permaneça na tua justiça, que nesta terra jamais eu me afaste de ti enquanto eu durmo ou durante a minha vida cotidiana. Concede-me a felicidade para que eu possa propagar a sua verdade para as outras pessoas. Vinde, Espírito Santo, inunda o meu ser enquanto eu durmo. Espírito do Pai, vivifica a minha alma. Espírito do Filho, salva-me. Amor eterno, abrasai-me. Com teu fogo, inflamai-me. Espírito Santo, com a tua luz me ilumina. Fonte viva, protege-me. De todos os meus pecados, me purifica. Por tua unção, me robustece. Com teu consolo, recria-me. Com tua graça, me guia para os caminhos de Deus e me protege com os teus anjos. Não permita que eu jamais me separe de ti, que eu escute a tua voz, Deus Espírito Santo. Toca-me com a tua unção, infunde em mim as tuas virtudes, fortalece-me com os teus dons, que eu gere frutos poderosos para propagar o poder de Deus aqui na terra. Me protege dos inimigos, me protege de todos os males. Que eu esteja sempre no teu caminho, que eu escute o Pai, o Filho e a ti, com todos os santos e com todos os anjos. Que a minha vida seja abençoada. Espírito Santo, vinde em meu auxílio, vinde sobre mim, me ilumina, me guia, me protege. Ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-me e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-me das coisas da terra e infundi em mim o seu amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde Espírito Santo, enche o meu coração e acenda em mim o fogo do teu amor. Vinde e renovai tudo aquilo que não pertence a Deus. Amém. Vinde Espírito de entendimento, iluminai a minha mente com a luz da eterna verdade e enriqueça-me com santos pensamentos. Vinde Espírito de conselho e me torna uma pessoa dócil com as suas inspirações e me guia para o caminho da salvação. Vinde Espírito de fortaleza, dai-me força, constância e vitória nas batalhas contra os inimigos espirituais. Vinde Espírito de ciência, sede o mestre da minha alma e me ajuda a pôr em prática os vossos ensinamentos. Vinde Espírito de piedade, venha morar em meu coração, tomai conta de mim e santificai todos os meus afetos. Vinde Espírito Santo, temor de Deus, reinai com a vossa vontade e fazei com que eu esteja sempre disposto a tudo para vos glorificar e santificar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Divino Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima, cuja magnificência enche o céu e a terra, eu estou aqui humildemente prostado diante da vossa divina presença para me consagrar para sempre. que eu seja um templo do Espírito Santo, que nesta noite de sono o Espírito Santo venha até mim, pois eu me coloco de corpo e alma e consagro cada parte do meu corpo ao Espírito Santo de Deus. Eu adoro o brilho da vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por ti, Espírito Santo, força e luz da minha alma, que eu penso, vivo e trabalho. Não permita que eu peque contra vós, nem que eu resista aos suaves impulsos da sua graça. Dirigi todos os meus pensamentos para que eu esteja atento à voz de suas inspirações e siga-a fielmente e encontre na sua misericórdia auxílio contra todas as minhas fraquezas. Adorável Espírito Santo de Deus, compadecei-vos da minha indigência e preserva de todo o erro para que obtenha o perdão se eu chegar a cair em pecado. Eu te peço nesta noite de sono, aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei com que a vossa graça possa dizer em tudo e sempre, Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai a minha ignorância. Espírito de conselho, dirigi a minha inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus, me concede a força de proceder em tudo com bondade, com benevolência. Espírito de temor de Deus, me livra de todo o mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes da pureza e da modéstia, a mim, templo que fui escolhido, para a vossa morada, para a vossa graça poderosíssima. Preservai constantemente a minha alma, da mancha do pecado. Eu me entrego neste momento por completo ao Espírito Santo de Deus. Eu consagro a minha casa, a minha família, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Que tudo esteja sob a proteção do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita neste momento todas as pessoas da minha família. Toca com o teu poder, que o teu fogo abrasador queime tudo aquilo que não é teu, para que todas as pessoas que fazem parte da minha família sejam purificadas, tocadas e iluminadas pela tua presença. Guia-nos pelo teu caminho, para que estejamos face a face com Deus durante esta vida. Espírito Santo de Deus, toca em meu ser, guia meus pensamentos e sentimentos para que eu seja testemunho vivo do teu grandioso poder. Eu sou filho de Deus. É por merecimento que eu recebo o sangue abrasador do Espírito Santo. Eu me entrego em suas mãos. Eu me coloco debaixo do teu poderoso amparo. transforma cada parte da minha vida. Que todas as vezes que eu perder a minha fé, que tu me consoles e me faça voltar para o caminho do perfeito equilíbrio. Eu confio em ti. Eu me consagro neste momento, em todas estas horas de sono. Eu sou um templo eterno e definitivo de tua morada. Vinde Espírito Santo. Habita em mim enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo. Habita em meu coração enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo. Eu não resisto à tua chegada. Eu permito que tu venhas definitivamente e que eu seja um templo dos teus dons, para que os teus dons possam me fortalecer, me guiar e ajudar a todos ao meu redor. Eu me entrego nesta noite de sono ao poder infinito do Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, eu estou totalmente liberto de tudo aquilo que não faz parte de ti. Eu sou um templo eterno e definitivo do Espírito Santo de Deus. que assim seja. Bendito Espírito Santo, eu preciso de um milagre. Manifeste o seu poder na minha vida, por favor. Me abençoa enquanto eu durmo. Cura o meu corpo, a minha mente e o meu coração enquanto eu durmo. Concede-me um milagre para que eu possa ser mais feliz. Vinde Espírito Santo. Eu te peço que aceite o meu humilde coração e dê as boas-vindas à minha oração por sua ajuda e derrame seus poderosos dons sobre mim nesta noite. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e produz confiança em nossos corações, hoje eu te peço que me ajude com a Tua poderosa proteção. Que me rodeie para que a Sua luz me ilumine e me dê forças. Coloca-me nos braços de Deus Pai para que eu me sustente e eu possa resolver os meus problemas com a Sua gentil assistência. Envia-me um milagre enquanto eu durmo, ó Divino Espírito Santo de Deus. Tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo, que seja consolado pelo Teu amor. Espírito Santo, fonte inesgotável do amor e da paz, abre os meus caminhos, me guia com sabedoria e piedade e me enche de alegria e esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu desejo. Derrama sobre mim Suas bênçãos. Eu peço que me envie o Teu fogo abrasador e converta minha situação difícil em uma solução milagrosa. Me mostre uma solução para essa difícil necessidade que me consome e é a causa do meu desespero. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a Sua bênção. Enquanto eu durmo, eu coloco a minha fé e a minha esperança em Sua generosidade. Torne a minha vida melhor a partir da Sua misericórdia, da Sua justiça e do Teu poder e tudo seja proteção e defesa contra tudo que não vem de Deus. Dá-me forças para suportar este momento difícil. Espírito Santo de Deus, Tu és o meu guia, meu dom concedido pelo Pai Eterno, que me tira da tristeza e da incerteza, que me enche de paz e tranquilidade. Por favor, atende as minhas súplicas, inunda-me com o Teu amor, me ajude a segui-Lo, venha até mim com o Seu calor, ensina-me a servi-Lo. Venha ao meu ser enquanto eu durmo, transforma-me, renova-me, mostra-me uma saída para os meus problemas. Eu abro as portas da minha vida para que Tu faças morada, para que mudes a minha existência vazia. para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, das profundezas do meu ser e da minha alma, eu Te invoco, eu confio em Ti e eu sei que o meu milagre está a caminho. Eu sei que Tu me acompanhas, não só nessa noite, mas durante todo o dia e por todos os caminhos que eu vá. quando eu não me sentir tão bem, eu tenho certeza da Tua presença amável ao meu lado e eu hei de sentir o Teu impulso de continuar lutando em meio aos obstáculos. Eu sei que Tu me guias pelos caminhos do bem, me iluminando com a Sua sabedoria. Eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu conheces as minhas aflições e é por isso que Tu me concedes todo o Teu amor, para que na Tua presença eu não sofra ou perca a fé. Espírito Santo, Tu és como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. De agora em diante, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas e eu começo uma nova vida. O céu se abre e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para acalmar a minha alma e preenchê-la com paz e alegria enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu Te permito que habites em minha casa em minha família em meu trabalho em minha vida em minhas finanças em minha saúde e eu permito que me ilumines com a Tua presença e com esta luz, portanto, a minha vida nunca será em vão porque enquanto Tu me guiares eu receberei sempre a inspiração para fazer a coisa certa. Espírito Santo, eu recebo a Tua sabedoria enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo a Tua doçura enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo a Tua força enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo o Teu milagre enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu sei que Tu me ouves enquanto eu durmo. Me resgata da tempestade e o Seu amor por mim nunca desaparece. Eu acredito no Teu poder e na Tua fidelidade porque ao Seu lado eu não sinto medo. Tu estás presente o tempo todo e ainda mais nas adversidades. O Seu amor prevalece para sempre, doce Espírito Santo. Eu quero andar por Teus caminhos de luz. Eu sei que Tu me guias no meio da minha escuridão. Mudas o meu choro para a alegria saudável com o recebimento do meu milagre urgente. Eu sei que o Teu amor ilumina minha alma e tudo o que eu sou porque a Tua bondade não tem comparação. Tu preenches os meus dias com esperança e alegria e em infinita gratidão eu cantarei Suas maravilhas para sempre. Abençoado Espírito de Sabedoria, ajuda-me a procurar por Deus que é o centro da minha vida, a ouvir Deus falando comigo para que eu tome posse do amor e da harmonia de Deus para que Ele reine em minha vida. Eu permito, Espírito Santo, que me tornes prudente, que me conceda força para revigorar a minha alma em tempos de provação e adversidade. Concede-me lealdade e confiança. Espírito abençoado da ciência, me ajude a distinguir entre o bem e o mal. me ensine a proceder com justiça na presença de Deus, me dê visão e decisão claras. Abençoado Espírito de Piedade, toma posse do meu coração inclinado a acreditar sinceramente em Ti. Eu Te amo, Espírito Santo. e não dá a parte mais íntima do meu coração. Para que eu possa sempre lembrar que a Tua presença me faz fugir do pecado e me concede profundo respeito por Deus, eu entrego a minha vida, os meus problemas em Tuas mãos. Eu permito que a glória de Deus Pai e de Cristo Jesus, Seu Filho Unigênito, chegue até mim através de Ti, Santo Espírito, e manifeste um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre, mas eu sei que Tu já estás manifestando uma solução. Eu durmo e manifesto um milagre sob a orientação do meu amado Espírito Santo de Deus, que assim sempre seja. Espírito Santo Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que Tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, Espírito Santo, envia-me Tua força para que a Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por Sua luz divina, para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos Seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus, para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai, que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade, que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai, ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado, para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a Tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus, para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os Teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que Tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que Tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando-o, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o Teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a Sua ajuda e derramando os Seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu Te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a Tua proteção amorosa, para que me rodeie com as Tuas asas, para que a Tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a Sua simples assistência, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a Tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. Concede-nos a alegria de ser abençoado com os Teus dons. Nós nos consagramos confiando na Tua misericórdia para que Tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão. Porque no Teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a Tua palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o Teu imenso poder que o Teu fogo vivo queime em meu coração. que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço que Tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da Tua força neste momento. Eu preciso da Tua sabedoria para enfrentar conflitos. que os Teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. Coloque a minha fé e a minha esperança em Tua generosidade. Aceita a estouração, aceita a minha súplica. Gratidão, Espírito Santo, porque somente Tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da Tua magnífica glória. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nesta noite de sono, eu me coloco em Tua presença para pedir que o Espírito Santo e todo o Seu poder sejam revelados a mim. Que enquanto eu durma, eu consiga perceber o quão poderoso e onipotente o Senhor é. Meu Deus amado, lança a Tua luz sobre as minhas necessidades e mude tudo, permitindo que eu me reconcilie e me renda a Jesus Cristo. Que enquanto eu durma, o Teu Espírito Santo venha sobre mim e que o Seu amor me proteja e me ajude a progredir na vida. Mostra-me a Tua glória para que eu receba a vitória das Tuas mãos enquanto eu durmo. Me abençoe, me proteja, livra-me de tudo o que não é Teu e derrama a prosperidade na minha casa para que nada nos falte a partir de hoje. Permita-me, Senhor Deus, que eu durma em paz, na tranquilidade e na mansidão. Envia esta noite o Teu Espírito Santo consolador. Manda-me, Senhor Deus, o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem nesta noite de sono e me faça receber o Teu poder. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor e Doador da Vida, eu sei que Tu me escutas, luz de poderoso conforto e orientação da minha alma, gosto que adoça a minha vida, impulso que me ajuda a avançar no caminho espiritual. Derrama sobre mim os Teus dons espirituais enquanto eu durmo. Me concede o Teu poder transformador e muda a minha vida e a minha realidade. Sob a Tua luz, Espírito Santo, eu me refugio. Eu procuro em Ti o fogo poderoso para acender a chama do Seu amor na minha fé. permita que eu reconheça diariamente o Teu poder na minha vida cotidiana, que eu sinta a alegria da Tua santa presença, que nenhum sofrimento me atinja e que, se caso aconteça, eu sinta a Tua presença e a Tua poderosa proteção. Nesta noite de sono ou em qualquer dificuldade que se aproximar ou quando a minha fé desmoronar, que a Tua luz me guie para o caminho do reencontro com Deus. Vinde, Espírito Santo, vem nesta noite e me faça receber o Teu poder. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, pegue na minha mão e me leve a Deus. Permita que eu ande ao Seu lado, que todas as minhas ações, pensamentos e decisões sejam comandados por Ti. Eu reconheço todas as minhas fraquezas, por isso eu peço que sempre me impulsione no Seu caminho misericordioso. Que as minhas orações cheguem aos Teus ouvidos, Divino Espírito Santo, e que os meus arrependimentos sejam perdoados. Eu sei que eu sou digno do Seu olhar e do Teu poder, mesmo com todos os meus defeitos, mas eu confio em Teu grande poder. Vinde, Espírito Santo, vem nesta noite de sono e me permita receber todo o Seu amor e poder. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Eu sei que, enquanto eu durmo, o Senhor me escuta e me ajuda. Enquanto eu durmo, eu oro através da minha mente e eu sei que o Teu amor é derramado ainda mais. Vem, Espírito Santo, envia do céu um raio da Tua luz para tocar o meu corpo e a minha casa nesta noite. Vem, a Pai dos pobres, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo, envia a Tua luz ao meu coração, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Venha, doce anfitrião da alma, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Venha, Consolador dos aflitos, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Santa luz divina, preencha o mais íntimo do meu ser com os Teus dons e o Teu poder que tudo pode mudar. Eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Eu não sou nada sem o Teu poder. Lava o que está manchado, molhe o que está seco em meu coração e cure o que está machucado. Eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, me faça uma pessoa mais feliz. Vinde, Espírito Santo, e derrame o Seu amor. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e transforma a minha vida. Vinde, e me preencha Vinde, Espírito Santo, e me faça renascer para os caminhos de luz. Vinde, Espírito Santo, e me permita dormir entre as Suas asas. O meu corpo, a minha mente, e o meu coração, e toda esta casa pertencem a Ti. vem nesta noite de sono e me faça receber todo o Seu poder. A transformação em minha vida começa hoje porque eu permito que o Espírito Santo derrame todo o Seu amor e o Seu poder. que assim seja eternamente. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, tomai meu corpo como o Teu templo. Vem e fica comigo esta noite enquanto eu durmo. Dá-me profundo amor ao coração de Jesus a fim de que eu possa servi-Lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu consagro todo o meu ser. domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebei a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e imaginação. Oh Espírito Santo de amor, dai-me a rica medida da Tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança e inflama o meu amor. Concede-me os Teus dons, Teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja o Seu templo, nesta noite e por toda a eternidade. 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 Obrigado.